O que é o Riongold? Feito o golo para a equipa do Farense. O golo Clemente vai bater de pé esquerdo para o primeiro posto. Atira, está feito! O empate da equipa. Pé direito, atira, defende. O golo Marques. Atenção, Jonathan Luca. Atira, defende, Bruno Vale. Momento. Conta pé de canto, batido ao segundo posto. Cabeça, está feito! É para o Farense. Fabrício Simões. Atenção à formação do Farense. O Riongold pode criar perigo. Aparece o corte. Atira por cima da baliza. E não... Já batido o livre. Atenção, a bola assobrada ali para dentro. E quase conseguiu. Saiu o buceco para a entrada de Fábio Nunes. Atenção à formação do Farense. Atira a bola no posto. Fácil para o guarda-redes. Defender ali apenas a uma mão. Ainda o Riongold. Grande passe. Cruzamento. Bola no posto. Está em campo também. Atenção ao cruzamento. Bola no ferro. Com o Bruno... Criar perigo. Aí vai o Camisola 92. Vai fazer o quê? Uma finta. Atira. E está feito! Com Cristian Iroizu a fazer o terceiro golo da equipa do Farense. Mas com um grande destaque para Fábio Nunes. Avançou pela direita. Percebeu também as limitações físicas de Bruno Valle. Avançou pela direita.